Parece que esse pessoal estava junto ali naquele bar, a vítima 31 anos, o suposto autor 30 anos, parece que esse pessoal estava junto, fazendo uso de bebida alcoólica ali, é uma barbearia, mas também é um barzinho, e aí não se sabe por que esse homem foi, saiu ali junto com a mulher dele, parece que ele e a mulher dele tiveram uma briga, não se sabe por que, então ele saiu, pagou a conta, saiu com ela depois dessa briga e depois ele retorna. Quando ele retorna ali, ele começa a quebrar a garrafa, começa-se ali uma confusão, e aí o homem se sente ameaçado, o outro, o autor se sente ameaçado e faz disparos contra essa pessoa. Não se sabe ainda a motivação, o porquê dessa briga e o porquê desses tiros. Sabe-se que foram três tiros, e aí está aqui comigo o Major Otávio, que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Boa noite, Major. Até agora, o que se sabe? Por que teria acontecido essa briga? Como é que foi esses tiros? Esse homem se sentiu ameaçado, o outro homem tentou partir para cima dele. O que se sabe até agora sobre esse caso lá em Bonfinópolis? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. O que a gente sabe é que haviam dois casais, tudo isso é baseado em relatos de testemunhas. A gente ainda tem que averiguar o caso, no caso o delegado vai fazer essa averiguação e vai dar mais certeza do que a gente está relatando agora. Então, a princípio, de acordo com as testemunhas, os dois casais estavam juntos, houve uma discussão entre o autor e a mulher desse próprio autor. Depois dessa discussão, o autor quis sair do bar, a mulher dele saiu antes, ele pagou a conta e saiu. Depois que ele saiu do bar, ele voltou sozinho para o bar, de forma mais ameaçadora, mais violenta. Começou a quebrar garrafas no bar. Após ele quebrar algumas garrafas, de acordo com testemunhas, ele chegou a ameaçar o Vinícius. O Vinícius, então, se sentiu ameaçado pelo Carlos Magno e efetuou três disparos contra ele. Ele estava portando uma pistola, uma 9mm, Taurus, e após sentir ameaçado, disse que apenas se defendeu e efetuou esses disparos contra o Carlos Magno. De acordo com as testemunhas, eles estavam, esses dois casais, estavam juntos ali naquele local? Sim, os relatos é que estavam juntos e não se sabe o motivo dessa discussão posterior, né? Após a vítima ter retornado ao bar. E aí, depois dessa confusão, que infelizmente terminou com uma morte, tinha um policial ali? Ele estava de folga? Sim, tinha um policial sim, o Igor. Ele estava de férias, para dizer a verdade, estava de férias. Ele estava no local, se apresentou como policial militar e o autor, então, se entregou sem mais problemas, se apresentou e apresentou sua arma também. E aí, essa arma já foi feita, algum levantamento? Não, tudo isso agora está com o delegado, né? E a Polícia Civil vai fazer as investigações e dar continuidade ao caso. Alguma testemunha ali revelou de onde, por que teria acontecido essa briga? Primeiro dele com a mulher dele, depois dele com outro rapaz lá? Não, a gente não tem nenhum relato sobre isso, né? O que se sabe é que a vítima já tinha um histórico de violência, já tinha um caso de lesão corporal. No caso, alguns envolvidos até chegaram a ser esfaqueados e tem casos também de lesão corporal causada no âmbito doméstico. Então, ele tinha essas duas passagens? Isso. E tinha acabado de fazer aniversário? Tinha. Pelo que a gente viu, no dia 7 agora, do mês de novembro, ele tinha feito aniversário, completado aí seus 31 anos. Mesmo a gente não sabendo o porquê da confusão, daquilo tudo, é uma lição que fica também essa questão de estar no bar, bebendo, misturar com arma. Não é um negócio que dá certo não, né, Major? É, com certeza não, né? Primeiro que andar armado é uma coisa de grande responsabilidade, né? E você envolver qualquer tipo de coisa responsável com bebidas não vai dar certo, né? A gente tem um caso aí de duas pessoas novas, né? Um se vitimou de forma fatal e o outro, o autor, vai ter que responder pelo seu crime. E a gente vê duas famílias aí sendo altamente prejudicadas por um momento de besteira, né? Justamente. Duas famílias muito prejudicadas. Obrigado, Major Otávio. E aí agora, a Polícia Civil, né? A delegacia lá em Bonfinópolis vai proceder, continuar a investigação pra saber aí as reais motivações, né? O que que levou essa briga a acontecer? Essa vítima ter tentado ali agredir o outro com garrafas, né? Quebrou garrafas ali. Parece que tentou agredir até que aconteceu esse revide aí. Agora fica a cargo da Polícia Civil essa investigação. Silvia?